Começa agora o Pensa Rápido, Vinicius! Pensa rápido! 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 Marisa Hort, que tipo de pessoa mala você despacharia? Nossa! Muita! Dá nomes pra gente! Nomes? Não trabalho com nomes. Não trabalho com nomes. Tentei, galera. Tentei. Não, não, não. Não vou falar nome, não. Marisa. Oi, Ben. No avião. Janela ou corredor? Janela. Por quê? Porque eu tenho um ponto de apoio pra poder dormir e a tromba respiratória não escorrer. Pra apoiar a tromba. Marisa Hort, cadê seu short? Que apê? Olha, deixei em casa. Ah, que pena. É uma pena. Inclusive, né, o pessoal valorizou muito as pernas dela. Eu fiz disso um mote, na verdade. Usei bastante short. Marisa Hort fez das pernas um mote. Gostei. Se for usar, me manda mensagem. Portugal show! Portugal show. Marisa. Oi, Ben. Oi. Achei bonitinho demais. Obrigado. Sentou no meio. O encosto do braço é de quem? Ah, isso é uma guerra. Pois é. Eu também acho. Ele é bonito. Ele é bonito. Me dá uma coisa. Eu sou libriano, eu fico tentando justiça. Se eu tô aqui na janela, então tudo bem, eu cedo o outro. Mas parece que a pessoa dá choque, né? Dá. E tem gente que é abusada, né? E vem se espalhando. Não pode. Então, um dia eu tava assim na janela, um homem veio com o cotovelão na minha costela. Eu falei, vem cá, meu senhor. Eu não tenho mais pra onde fugir. Esse eu perdi o controle. Excelente. Ele veio com o cotovelão na coisa. É bem... Pode dar assassinato isso aí. É, pois é. Também acho. Mais! Quero mais! Ele é meio Adams também. Ele tem uma baita cara de Adams. É! É o feioso. Você faria um feioso muito bom. É, entendi que eu sou feio. Não! Não, é só o nome. Personagem, caramba! Personagem, amor. Vou fazer o meu pensar rápido. Sem contar nos dedos quantos as tem aracê balabarinhão. Cinco. E é isso! Vamos pro break. Voltamos já já. Acertou! Não, não, não. O senhor foi selecionado para uma revista aleatória. Primeiro que ser aleatório... Se é aleatório, como é que eu fui selecionado, moço? Não é aleatório. Você focou em mim. Você queria que eu dissesse que você foi premiado com uma revista? Não, não. É aqui. Levante. Tem que ir pro break logo. Não tem que ir pro break. Nossa convidada tem horário. Tem as coisas da vida. Todo mundo aqui vai ter uma experiência ruim. Não vai ter vencedores. Não, para de balançar. Não, todo mundo. Saindo pote na televisão brasileira. Opa! Gente! Você vai levar uma revista íntima. Não vou, não vou. E eu, estagiário, gelzinho. Que gel, galera? Vamos, meu. Vai procurar coisa hoje? Isso aqui é gel de fazer negócio pra descobrir sexo de bebê. Eita, caramba! Vamos chamar o break? Mas eu que chamo. Você que chama daquele jeitinho, viu? Não faz isso, por favor. Vai ficar chato, porque a televisão... Fica calmo. Olha o break! Voltamos já! É o Portugal Show! É o Portugal Show!